Música Vamo lá, vamo lá Tá, vamo subir aqui o negócio Tá, é, mas tá todo mundo aqui ainda Aglomerado, vamo lá Ih, Wallride, cara, aí, tá rolando as corridas maneiras Ainda bem Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai, ah, caramba Nossa, ah, quase foi mitagem Quase foi mitagem, semi-mitagem, tomei no cu Uma semi-mitagem Que não deu certo Nossa, tô muito mal É o famoso vai-vem? É Nossa Tem que girar rápido, hein Tem que girar rápido Caralho, mitei Boa Caralho, a espécie cai muito girando nessa porra Sim Foi pra mal Não vai dar não Ah, cara, olha que merda esses postes Esse filha da puta roubado Ai, cara, que susto Pensei que eu tinha crachado o meu programa aqui Que eu ia full triggered Ah, amor, esses puto Ah, cara Aí o desvio do poste Bato no poste que não quebra Acabem pra onde tem que ir, meu Deus Ai, cacete Tá ficando confuso Tomara que todo mundo se foda Que eu faço de primeira E... Pimba Não sei se vai dar não Mas a gente tenta Ah, cara Que esse fudeu fui eu Macumba inversa aí É, macumba inversa Voltou Se benza Peça a Jesus Cristo Tô brabo, mano Vamos lá Vou fazer o All Ride louco aqui Vai Olha, tem que raspar embaixo Ai Nossa, nossa Ah, cara Meu Deus Eu tomei muito no cu Ah, não Eu tomei no cu É isso que eu faço Eu também Eu não entendi nada O que aconteceu comigo Ah, cara Eu também não Bom dia aqui, bicho Não deu certo Eita porra Ah, cara Deu tudo errado aqui, porra Porra, bicho Tudo errado Porra, fiquei Não, não tô no último não Eu tô mal Tudo errado as perguntas Tudo errado as perguntas Ah, sacanagem Ah, cara Ele não alcançou Então, a meta agora É não tomar a NC Não consegue, né Para desistindo Que? Para desistindo Aqui tá todo mundo juntinho Mas tá tudo dando errado Na parte da corrida Ah, cara Na moral Eu me ferrei muito Sacanagem Eu tô em última Nem apareço na lista A pressão pra baixo Caralho Fiquei apertado a abrir Caralho Eu sou um merda, meu irmão Nossa, senhora Eu tô muito mal Ah, sacanagem, mané Pô, foi Foi em algum Ah, ou Deu algum Não sei o que aconteceu Cara, fiz um bagulho Tá fazendo bagulho direitinho E o troço não foi Simplesmente Aí todo mundo foi, né, cara É É Foi aqui que deu merda Não, aqui não Ué, foi fone Ah, foi Foi na hora de sair dessa Porcaria aqui É, foi aqui Ah, agora foi na moral Ah Fudeu que eu esqueço Porra Tá, viu? De um foi décimo primeiro Tá, menos pior Uma foto tem um cara aqui no meu rabo É, tá todo não terminando Caralho Eu passei de alguém Ah, não Alguém deve ter saído Não é possível que eu passei de alguém É, alguém saiu Ai, caralho Ah, cara Vagabundo Tinha ficado mais feliz Que eu tinha passado alguém Ah, subiu, deu 30 segundos Eu preciso terminar as corridas Deixa eu terminar Porque senão vai ser muito Pera, não Pro ranking Ah, meu Deus do céu Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu Eu acredito, eu acredito Eu acredito Eu acredito Corre, daí Corre Ai, vai dar Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar É, mano Tá ruim, mas não tá tão horroroso Quanto poderia A vontade de rir é grande Mas a de chorar é maior Puta merda Eu acertei um cara Opa, acertei um cara Nossa Acertei outro cara Ou não, não sei Ele mira automático É, mira automático Vamo lá Bora Vai, zero Sim, pega muito de perto Caralho Eu não tomei dano nenhum Bicho Ai, ai Ai, ai Bimba Matei um Moleque Que bagulho Ah, Dinata Tu caiu Ah, me derrubou Mitagem Mitagem Sai, sai Acabou Acabou minhas balas Não tem mais Ai, não, não, não Meu controle desligou Onde tá soltado, Jota? Eu tava aqui, porra É, ué Caraca, isso aqui é diferenciado O controle é um lixo, cara Diferenciado Ai, o Eric Brasil aqui Caraca Moleque, o Dinata caiu aqui Mas o que aconteceu, Dinata? Você caiu onde eu tava E depois caiu de novo O controle desligou Nossa, o cara não esperava por essa Mano, o carro Chega pra frente, Didi Chega pra frente, Didi Uou, mais um morto Uhu, yeah Uau, hein Uau Mas eu tenho medo, velho De o cara me pegar aqui, ó Na parede é muito mais fácil De desviar Eu queria empurrar esse carro daqui, mané O Didi tá sozinho, do outro lado É Vamos lá, Trabuco Pimba Errou Vira, seu merda Vira, vira Pimba Mais humor É que eu tô matando todo mundo nessa porra Cê é louco, cachoeira Ih, caralho, fudeu Essa merda vai explodir Puta Ai, fudeu, fudeu, fudeu Vou morrer, vou morrer Entra, entende, entende Como é que é? Entra nele e desce Eu vou fazer, eu tenho que fazer Eu vou morrer Não vai dar, não Não dá pra entrar, não dá pra entrar Quebrar Pimba Ah, tem mais um Pula nesse aí, vai pra outra Aí, ah, caí Pô, mas eu matei todo mundo A gente não vai ganhar essa não? Não, você matou todo mundo mesmo Não, não, não se joga, filha da puta Isso Eu amo, né Também, cara, eu matei a galera Você matou quatro Eu não sei nem como fez tudo isso Olha lá Sabe a estratégia dos caras Que eles faziam pelo menos A maioria fazer Eles iam com a parte de baixo Virada pra mim Não tinha como matar É, eu ficava esperando Eles virar e matar MITO Rodinata, foi Ah, me acertou Tchau Ah, mano, eu fiquei no meio pra dar um fake E o cara me acertou no Brasil Tá mais fácil, ainda no meio Pô, a minha mira não tá bom Matei, matei um, matei um Pô, tinha um zero Pô, tinha um dano no... Caralho, como é que tu me derrubou, cara? Tá acertando, ué Não tá, mas não acertou não, não tava ali Ah, que é isso? Ah, que é isso? Como é que caiu sozinho, cara? Caralho Verde Que pariu? Nossa, se fuder Aí, ele tava lá embaixo Eu vi, mas eu atirei ali Alá, alá, alá Nossa, os caras tão lagados, viado Pai, vira o carro, filha da pão Toma Mentira Alá, alá, alá Tem o cara em cima aí atrás de você Alá, Didi, alá, não é... Alá, alá, alá Sai do cara ali Mano, por que o Kleber não tá atirando no outro? Você viu? Ô, o Emery, ele atirou Aí, cara Caraca, caiu Mano, esse Eric Brasil aí tá maluco, o Eric Nossa, mano Tá com o Naruto, hein, Eric Brasil Lagado, cara Naruta, certeza É mentira! Ô, Didi, o carro ali do outro lado tem gente dentro, tá? Só tem um Ó, é o Eric, esse Eric aí, não sei Ah, só tem o Eric É, só tem o Eric É Mano, o Eric, mano, ele tomou uma bala no peito, ó Queima a roupa, DJ, como ele não morreu? Ó, o cara tá vendo aí, tá subindo Didi, hein, vamos ouvir Vai, 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 pimba Perdi Não deu tesão Nossa, eu vi você caindo, hein, Didi É, eu quase caí Não sei se fuder aí, hein Fiquei só com a perninha ali Ó, o cara, mano, que isso Ó, o cara passou correndo ali Nossa, ele tá alagado também Caralho, eu vi ele caindo também Ô, Eric, quantas rodadas você botou, Eric? Tá com o Naruto também, sim Oi? Quantas rodadas você botou? Três Três, beleza Nossa, ele Vai matar ele, mata, 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 mata Ah, não sei isso, ó Como assim? Morreu, morreu, morreu Ali, ó, o Edu4451 pipocou Eric Brasil Entendi Dois a zero, hein Não, dois a um, né Eu ganhei assistência, tá? Tava ruim Agora parece que piorou Pô, esse aqui é aquele brogui, gostei Fiz sexta Ui, quase que acerto Nossa, que é um cadáver aqui em cima do meu carro Cara, eu vou assistir o Dava aqui Ó, Morton Pô, preciso de mais munição, mané Vai, Dava, eu tô assistindo, hein Caraca! Ai, 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 não, 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 não Tô me atropelando Ai, gente, matei ele, matei ele Deixa eu morrer, não Levanta, levanta, Dava, levanta Explore Mataram, boa, time Caralho, não acredito Mas eu tô aqui embaixo, eu tô podido Ai, caralho Tô pegando fogo Isso Tô pegando fogo, pronto, consegui Caraca Uh, uh Cara, tem quantos do time dele, Caio? Tem muitos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Acertou! Acertei o cara aqui Eita puta puta, mano Não que tenha 3x9, mas são 3x9 O André Zica Memo me matou lá no YouTube, moleque Caralho, é Zica Memo É Zica Memo É Zica Memo Nossa, o DJ tá vivo ainda, gente Eu tô, bicho, eu tô aqui Nossa, é fim cheio, hein Cuidado, cuidado Ó, branquinho, branquinho Branquinho, branquinho O DJ tá do olho, não perdoa o olho, né? Caralho Tudo é mesmo, fudeu Quer dizer, às vezes não Tira, 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 tira Calma, 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 virando Morreu, morreu Vamo lá, vamo lá, time A gente tá aqui ainda Ai, puta merda Atira, 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 atira Cuidado Ai, 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 tomei Tô vivo Eu tô vivo ainda Caraca, moleque Eu sou, eu tô Caralho É o Logan mesmo, esse aí É o moleque Não sei Matos, demônio Vem na casa dos infernos Ah, tá, não, morreu Aí, mata mais um Vai Caralho Traz o cabelo na minha frente na hora do tiro, bicho Na nossa frente, velho Eu vi esse aí Nossa senhora Caralho Eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho Eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho A gente tá aqui, bicho Eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho Eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho